Olá, que bom que você apareceu, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal, esse canal que é especializado nas questões da Previdência Social. Se você está aqui é porque você é previdente, então saiba nesse vídeo como o trabalho autônomo pode ajudar na aposentadoria especial. Fique comigo e saiba mais sobre esse importantíssimo tema. Se chegou agora, faça parte dessa comunidade previdente, se inscreva no canal e aciona o sininho para ser avisado com exclusividade sempre quando o novo vídeo é publicado. Seja um profissional esclarecido, ativo e consciente das questões da Previdência. A reforma da Previdência está tirando a possibilidade da aposentadoria especial. Infelizmente, a reforma da Previdência está tirando a possibilidade da aposentadoria especial na forma como você conhece, pois vai ser incluída a idade mínima em aposentadoria especial. Ou seja, vai acabar a aposentadoria especial, porque a hora que você coloca a idade mínima acabou. Nessa circunstância, se você trabalhou como autônomo em atividade que tenha insalubridade ou periculosidade, pode solicitar que esse período seja considerado especial. Vou citar exemplos para você entender melhor. Segurado tinha uma marcenaria e fazendo móveis, trabalhava em ambiente insalubre pelo pó e pelo ruído das máquinas. Segurado tinha uma oficina e trabalhava manuseando agentes químicos como gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, todos derivados de hidrocarbonetos que são totalmente prejudiciais à saúde considerados insalubres. Agentes químicos. Segurado tinha uma chapeação, né? Chapeação. Ele manuseava vários produtos químicos na pintura das peças e também expostos ao ruído. Esses exemplos indicam que esses períodos podem ser utilizados como especial. Agora, é necessário dois pontos para contabilizar esses períodos como especial. Primeiro, que tenha havido contribuição como autônomo, senão vai ter que contribuir de forma retrativa. Segundo, é necessário contratar um médico de trabalho, um perito de trabalho, para fazer um laudo de insalubridade e atestar que o ambiente era insalubro. Se não existe mais um ambiente, se faz necessário ainda fazer um laudo por similaridade, utilizando um ambiente semelhante ao qual você trabalhava. Esse direito foi garantido em uma recente decisão do TR3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que garantiu. Vamos comigo para você entender melhor. Vamos ler. Não há óbvio-se a concessão de aposentadoria especial, desde que reste comprovado o exercício de atividade que expõe o trabalhador de forma habitual e permanente, na não eventual nem intermitente, aos agentes nocivos, conforme se verifica onde? Lá no parágrafo 3º do artigo 57 da Lei nº 8.213, de 1991. Esse período comprovado pode ser somado ao período que possui para fim de fechar tempo de aposentadoria especial ou ser convertido para comum para fechar os 35 anos para homem ou 30 anos para a mulher. Assim, você escapa das novas regras. Legal? Gostou dessa informação? É, é muito densa. Então não fique com ela. Ela é muito boa. Propague nos relacionamentos que possui. Leve informação, conteúdo para as pessoas. Você tem alguma dúvida? Entre em contato comigo por meio de escuta online. Use o link abaixo na descrição do vídeo, né? E não fique na dúvida. Manda o teu WhatsApp lá que a gente vai te responder. Eu fico muito grato pelos seus prestígio e peço que você indique. Indique o canal para as pessoas, para os seus amigos, para os seus colegas que trabalham. E eu, obviamente, te espero no próximo vídeo.